Em busca de preços menores, passageiros trocam avião por ônibus. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros revelam que de janeiro a julho deste ano, o movimento de passageiros em ônibus, considerando viagens interestaduais e internacionais, subiu 60% na comparação com o mesmo período de 2021, chegando a 21 milhões 570 mil. Uma pesquisa realizada pela entidade nas redes sociais em setembro mostrou que oito em cada dez pessoas trocaram a viagem de avião pelo trajeto de ônibus ao menos uma vez nos últimos 12 meses, e 42 em cada 100 responderam que a principal razão foi o preço do bilhete. E o setor está otimista em relação aos próximos meses. O transporte terrestre de passageiros tem se beneficiado principalmente pelo turismo de proximidade, com deslocamentos de até 300 quilômetros. A maior procura, de acordo com a associação que representa o setor, também está atrelada à ótima relação entre custo e benefício que é oferecida pelas empresas rodoviárias regulares. Muitas têm investido e apostado em serviços de luxo nos ônibus. Da Rádio 2, Milena Abreu. E aí E aí E aí